Olá pessoal, mais um vídeo gente para o nosso canal, o canal é no Youtube Helio Albuquerque Como a gente prometeu para vocês gente, aí um bocado de espectadores Que ia fazer o vídeo aqui do, da parede do açude grande do distrito de Flamengo A gente veio aqui fazer o vídeo pessoal, a gente vai fazer o vídeo aqui da parede, em cima da parede grande Na parede do açude grande do distrito de Flamengo, no município de Saboeiro, no interior do Ceará, no nordeste brasileiro Bastante aves aqui, os urubus aí, ó, urubus vem beber no açude, isso é a natureza, natureza bela e linda Isso é a limpeza que tem aí no mundo, sobre assim os animais que morrem Aí os urubus fazem a limpeza, tratam de fazer a limpeza Aí eles vêm aqui beber, não tem nada que morreu aqui no açude, eles estão aqui no açude d'água bebendo Ficando aqui no lugar mais frio, que é para o modo calozão E está aqui o açude, nosso açude do distrito do Flamengo, município de Saboeiro, no Ceará, Brasil Que lindo ver esse açude dessa forma pessoal, muito gratificante para a gente A gente vai agora, em sentido aqui, a parede, a parede é bastante extensa, a parede desse açude Lembrando só gente, que aqui nós estamos no inverno do ano de 2022 Esse açude, ele ficou próximo de sangrar, não sangrou, mas está bom, está de bom tamanho O próximo ano se vier um inverno, do jeito que veio esse mesmo Da agora, é com pouca chuva ele sangra Vamos filmar aqui os urubus, passar aqui devagarzinho para não espantar eles Aí ó Quero agradecer pessoal, a vocês inscritos no canal Nós estamos com mais de 6.700 inscritos Se Deus quiser, logo em breve a gente vai chegar aos 10.000 inscritos aí Se Deus quiser, tocar para frente aí, para aumentar cada vez mais Isso significa pessoal, o nosso crescimento do canal, do nosso canal Significa que já tem mais de 6.700 inscritos Significa que o pessoal está gostando dos nossos vídeos gente Isso é muito gratificante para a gente A gente busca postar os vídeos mais reais possíveis E está aí ó Não sei se não são inscritos pessoal, se inscreve no canal A gente vai fazer um vídeo mais longo um pouco Aproximadamente aqui uns 10 minutos A gente está aqui seguindo em frente aqui, em sentido final da parede do açude Vamos filmar aqui de trás da parede do açude aí ó Como é que está aqui ó Tudo verde, poço d'água lá ó Pés de árvore aí ó Tudo verdinho, bastante capim aqui Pasto aqui, capim para o gado Gado de criação Aquela estrada ali pessoal, daqui de cima da parede aí que vocês estão vendo Essa estrada aqui é a estrada que dá acesso aqui do distrito do Flamengo Da Vila Flamengo, a sede do nosso município de Saboeiro A cidade, aí passa em diversas localidades aí Para chegar no Saboeiro Diversas localidades Cerca de arame aqui em cima da parede Vamos focar aqui agora aqui na parede ó Parede do açude grande do distrito do Flamengo Nós estamos mais ou menos na metade da parede aqui ó Aí vamos focar aqui na água agora Que maravilha, que muita água mesmo Esse açude ele é extenso, não só vai até lá o final não Vai longe Ele vai fazendo volta Aí vou filmar aqui também No sentido que eu vinha andando aqui, ao contrário Nós estamos mais ou menos na metade da parede ó Vamos filmar mais aqui O açude grande do distrito do Flamengo Vamos andar até o final lá da parede Vamos fazer um vídeo de 10 minutos De 10 minutos aqui para o canal pessoal Assiste o vídeo todinho gente Assiste o vídeo que a gente faz os vídeos mais reais possíveis para o nosso canal no Youtube Canal Hélio Albuquerque Muito gratificante aí pessoal Agradecer a todos vocês aí Nós estamos com mais de 6.700 inscritos Vamos chegar em breve aí os 10.000 inscritos O canal é só aumentando Todo dia está aumentando a numeração de inscritos E vocês gente Vocês compartilham o link aí Nos canal de vocês Nas plataformas digitais de vocês E agradecer também vocês que compartilham E tem muita gente aqui compartilhando nosso conteúdo aqui Nas redes sociais Muito obrigado mesmo gente De coração vocês compartilhar O link do nosso canal aí Nas plataformas digitais aí de vocês Nas redes sociais E está aqui ó Açudão grande aqui do distrito do Flamengo Filmar aqui nessa parte contrária Isso ali que está no meio da água ali Dentro da água ali É a base do motor Que dá Que dá O abastecimento da água Para a nossa Para a Vila Flamengo Nossa Vila Flamengo A casinha do motor lá Aí vamos Seguir em frente aqui Até o final da parede Vou gravar aqui um vídeo de 10 minutos Para a gente colocar no canal A gente sempre vai estar postando vídeos De diversas regiões aí Que a gente estiver passando Que eu estiver passando pessoal Sempre vou gravar vídeos assim Vídeos reais É vídeos simples Mas é vídeos feitos De coração mesmo Viu A gente faz com o maior prazer Com o maior carinho Para vocês assistirem pessoal E aqui é um lugar Que a gente tomava banho aqui Vinha lavar moto Não dava acesso muito A lavar carro não Mas a gente lavar Vinha muitas vezes Lavar moto aqui Quando a gente estava No período do verão Açudo quase seco Não tinha água Comprando água cara Aí hoje Graças a Deus Está nosso açudão Nessa situação aqui Vamos descer aqui A vareda E vamos filmar até aqui Vamos filmar aqui Descendo a vareda aqui Isso aqui foi da água A grotona aqui Escavou aqui da água E está aqui Ruim de acesso Mas eu vou passar aqui Essa barreira Vou pular aqui Para o outro lado Aí pulei Estou em cima Da pedra aqui Em cima da pedra aqui Dá acesso aqui A água E a gente vai finalizar O nosso vídeo Por aqui mesmo Que a gente já fez A travessia da parede Todinha daçudo Vamos filmar mais uma vez Ali a parede Que maravilha Ver nosso açudão assim Focar bem na parede aqui Para vocês verem Como ele está Tem bastante água Ficou pertinho de sangrar Não sangrou Mas se Deus quiser O ano que vem A gente espera Aquele sangue Aqui a gente tem Aqui no açude Aqui esses plásticos Aqui Isso é o vento Que traz Para observar Tem uma latrinha Aí também De bebida Quando eu finalizar O vídeo Eu vou tirar Esses plásticos Vou jogar Fora do açude Isso aí é um dever Que a gente Todos Todos nós Da comunidade Nem só da comunidade Em qualquer lugar Que a gente chega Pessoal Que a gente vê Sujeira dentro De açude Em água É bom a gente Tirar para fora Porque Isso aqui polui Eu vou tirar Aqui Eu vou tirar Eu vou tirar Esse plástico Eu vou tirar Esse outro plástico Aqui também Pessoal Estou mostrando Aqui que eu estou tirando Está cheio d'água Vou jogar ele fora Vou jogar ele lá longe Longe aí Joguei ele lá longe Vou tirar também A latrinha De bebida Vou tirar também Aqui a latrinha De bebida Vou tirar esse papel Que tem aqui Também Esse plástico Isso aqui polui o açude Vou tirar Pessoal Pronto Fiz a limpeza Aqui Tirei esses plásticos Que tinha Dentro da água E vamos voltar Vamos dar continuidade Pessoal A nossa trajeta Aqui de volta Até completar Os 10 minutos Para a gente Dar play No vídeo Gente Muito gratificante Tudo verde Pessoal Aqui ó Tudo verde Isso aqui É a natureza É o nordeste Estado do Ceará Nós estamos No interior Do estado do Ceará Aqui Deixa eu completar Aqui os 10 minutinhos Pessoal Vamos dar play No vídeo Vocês podem Pesquisar aí No canal Pessoal No Youtube Açude Grande do Distrito Flamengo Açude Grande do Flamengo E vocês Vários vídeos Que eu postei No canal Relacionado A esse Grande açude Esse lindo açude Gente Então voltando Aqui ó Em sentido Da onde a gente Veio lá do início Finalizar Aqui Pessoal Com essa imagem Linda Do nosso açude Cheio É isso aí Pessoal Até o próximo vídeo Que Deus abençoe A todos Com muita paz E saúde Valeu Gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau